Ai, desculpa, meu chum, né? Tirei o sapato e era melhor isso. Não tô sentindo. Não sente muito. Não, tem um pozinho granado, eles querem. Não! Não tá ruim, não. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Então eu tô aqui hoje na casa da Tati. Oi! Vou deixar o link do canal dela aqui em cima, se alguém ainda não sabe. E eu vim aqui almoçar, a uma da tarde, são duas e meia, não ganhei comida. O Super TJ mandou um comentário num vídeo do YouTube, falando, K, faz mais um vídeo com a Tati, faz uma entrevista de como é a rotina dela nos estudos pra residência. Eu acho que ela tá sumida por isso. Pergunta se ela tá descrida de Jó mesmo, se ela tentaria outra residência como plano B, se ela tentaria psiquiatria também. Um beijo. E aí, Tati? É Jó? É Jó. Não fuzi na lariga fazer essa pergunta. E na live, você falando que saudade da época da liga de cirurgia pediátrica. Dá saudade. E o quê? Não. Eu tenho saudade da liga de piranatal também. Então tá bom. Não sei muito o que você tá fazendo no posto agora. É verdade. Mas era bem melhor na liga. Tipo, você tinha todo o suporte, né? De pessoas lá te ensinando. E agora você... Roots, você que tem que fazer tudo sozinha. Você tem o suporte de me mandar mensagem. É verdade. Você sempre me ajuda. Fala como você tá estudando. Eu vi que você falou um pouco na live, né? Pra quem não sabe, eu fiz no ano passado o MED curso. Na verdade, o MED, né? Do MED grupo. Que é a partir de casos clínicos. Oi! Acho que tá pronto. A gente fechou. Tá gravando? Já. Você tava falando do MED... Do MED. Isso. Aí, então, o MED como funciona? Você vai... O curso é presencial. Então a gente começa a gravar e essa criança grita. Puta que coisa. Aí o curso é presencial. Você vai lá e é um curso longo. É tipo, você entra acho que as duas e sai as nove. Então é bem pesado. Mas é super didático. E foi bom, assim, até mais ou menos metade do ano. Era uma vez por semana. Uma vez por semana. Me dei médio bem, obviamente. Médio? Médio bem. Porque, né? E aí, esse ano eu decidi que ia fazer alguma coisa que se ajustasse um pouquinho melhor com o jeito que eu gosto de aprender, assim, de estudar. E aí foi que eu conheci o MED Céu por umas amigas que davam plantão junto comigo lá no Sesc. E elas tinham gostado. Eu vi as apostilhas, achei boas. Porque elas são mais sérias, são mais direcionadas, assim, pro ensino um pouco mais focado. Eu gostei e aí eu me matriculei. Aí, no MED Céu, como é que tá sendo? A rotina de estudo que melhora se adequa... A dec... A rotina que foi a melhor pra mim? A rotina que eu percebi que é melhor pra eu entender o assunto. E, tipo, lembrar mais depois é quando eu dou uma lida no texto. Não precisa ser, tipo, do começo até o fim do capítulo. Mas, tipo, dou uma bisoiada, assim, no capítulo. Grifo algumas coisinhas. Daí eu assisto a aula e vou anotando, fazendo resumo ao mesmo tempo. E aí depois faço os testes daquela coisa que eu acabei já de estudar e já corrijo, já vejo o que eu fiz de errado e tal. Acho que essa foi a melhor forma. A única coisa ruim é que demora muito quando eu faço assim. Então, às vezes eu vou testando, tentando fazer coisas... Nem sempre você tá com o saco de fazer todas essas etapas, né? Então, às vezes eu só assisto a aula, vou anotando. Já teve coisa que eu só li o livro, já fiz exercício, não assisti a aula no vídeo. Mas eu acho que o melhor jeito é esse. Porque eu acho que é a repetição, né? De você já ter lido e aí você assistir a aula e escrever, tipo, todas as formas de... E fazer teste. E fazer teste. E depois, então, você vê, tipo, se você tá realmente absorvendo aquilo, né? Aí o teste já é separado por matéria? Já é por matéria. Tipo, acaba aquela matéria, lá no final vai ser separado por capítulo, né? Os exercícios... Mas não tem tantos exercícios. Então, às vezes, eu dou uma pesquisada até na internet. Daí os apotilos, você preferir o qual? Preferido o medicão. Primeiro porque eu gostei mais que ele é mais sério. Eu acho que o do MED, ele é muito meio, tipo, brincalhão, assim, sabe? Fazendo umas piadinhas, assim... Os alunos no quinto ano, que eu faço comigo na preceptoria, estavam estudando por uma postula do MED. E aí tinha um negócio que era, tipo, os sete anões da menopália, assim, sabe? E eram, tipo, sete sintomas de menopália. Tipo, qual o sentido? Não, tem umas coisas que são engraçadas e até ajudam. Tem várias coisas mnemônicas. Mas sete anões era aleatório, a total. Mas eu preferi mesmo um livro que é um pouco mais sério e que eu gostei muito das apostilas é que ela é de papel, tipo, de anotação mesmo, sulfite, assim. Então, na hora que você passa, assim, pra grifar, é melhor do que o do MED, que ele fica escorregando. E tem um cantinho que dá pra você ir anotando, assim. Eu gosto muito de fazer diagrama, desenhinhos, assim, isso me ajuda a gravar mais. Então, isso eu gostei bastante também. De você poder fazer as aulas na hora que você pode, assim, né? E aí eu vou fazendo durante a semana mais picadinho do que fazer o dia inteiro do MED. Você tá estudando todo dia? Todo dia não, mas tô estudando bem mais do que no MED, com certeza. E aquele negócio que eu tinha falado lá em outros vídeos no meu canal é, tipo, muito real. Quanto mais eu tenho uma rotina, melhor é pra eu conseguir estudar. Por exemplo, essas duas semanas que eu fiquei afastada, eu estudei menos do que quando, tipo, tô trabalhando e tem a gelovetina certinha, sabe? Eu acho que ter uma rotina faz muita diferença, porque você se cobra, ah, essa hora que ela tá estudando, você vai lá e faz, sabe? Parênteses, ela tá afastada do posto de saúde que ela tá trabalhando, porque ela torceu o tornozelo e rompeu o ligamento. Descendo do carro, foi uma tonta. Você tentaria a psiquiatria? Não, não, nunca. Ah, calma, mas eu acho que você podia falar um pouquinho como você tá estudando, porque é diferente, né, falar sobre um pouquinho do... É que eu comecei aqui, agora. Então, assim, eu vi três aulas. São 40 horas de aula, eu tô fazendo uma Excel também pra... pra prova de título da G.O. E é um pouco diferente, porque é uma matéria que eu já sei, eu tô usando mais pra revisar. A postila que a gente recebe é só a simulada do Tego, é só de provas simuladas. Não tem nenhuma teoria, só teste. Não tem nenhum material teórico. E aí eu imprimo os slides da aula, porque eles têm uma opção de você imprimir os slides com um espaço pra escrever do lado. Aí eu imprimo assim, e assisto a aula anotando do lado, e depois eu vou pegar isso e fazer um resumo meu, sabe? Ele sempre começa mostrando um teste, ou dois testes do Tego, sobre aquele tema, e eu sempre sei responder antes da aula. Então não tá saindo um negócio, tipo, pra eu aprender, entendeu? Ah, mas é uma revisão. É uma revisão, e eu acho que como em ginecologia especificamente, a gente não tem um guia bonitinho, e em obstetrícia no HC, a gente faz muita coisa diferente dos protocolos da Sugesp, por exemplo, que é o que eles usam pra cobrar. É um jeito legal de ver o que eles fazem diferente na obstetrícia, e na gineco, de juntar toda a matéria num lugar só, porque a gente não teria um livro pra estudar tudo, ia ter que ficar pegando cada coisa num lugar. Então o que eu até falei com as minhas amigas, que estavam em dúvida se faziam ou não, é que eu não tô super aprendendo coisas novas, eu tô revisando as coisas, mas muito mais rápido do que se eu fosse fazer sozinha. Porque eu peguei e revisei todo o ciclo menstrual numa aula de uma hora e quinze, que se eu fosse sentar pra estudar sozinha, eu ia levar uma tarde inteira. É porque você vai começar a estudar sozinha, você, ah, peraí, deixa eu me aprofundar um pouquinho nessa parte, aí você começa a estudar aquela parte, aí você vai, tipo, ele dá um morte, assim, né? E pra prova de residência, eu ainda acho que o que você tem que saber são as coisas importantes. Pro Tego, eles gostam de cobrar algumas picuinhas específicas que o cara já dá as dicas do que que costuma ser cobrado de picuinha naquela matéria, que eu também acho que eu ajudo bastante. Eu, tipo, ainda não fiz um cronograma bonitinho, meio que nos horários que eu tô no HU, que tá muito tranquilo, que às vezes os alunos começam a estudar sozinhos, eu sento e começo a ver um vídeo do MedCell. Tô no ambiente grande. Ou eu tenho alguns períodos livres na semana, que especificamente terça-tarde, ou os pré-estudar, e as segundas-tarde, que não é pós-cuântano, eu também costumo estudar. Tá fazendo grupo de estudo? Então, não. O pessoal costuma fazer, só que eu acho que eu estudo melhor sozinha. Também. E eu acho que, assim, grupo de estudo, talvez quando a gente for começar a resolver prova, tal, seja legal pra ficar discutindo. Mas na parte que eu preciso ver... Tô pensando isso mais pra frente. É, então, mas pra parte de ver teoria, eu prefiro ir sozinha. Mas vai ser meio estranho, a gente chamou o pessoal da 101, tipo, Oi, eu sou uma velha! Posso ir lá no seu grupo? Eu sei que esse ano, na psiquiatria, tinha a gente 9 e 7, prestando ainda, que não passou. Não, então. E na GEL, entra a gente da 9 e 8. É, vou ver. Não tá muito louco. Não. Nem todo mundo parou, mandou pra ir pra irmã. É. Acho que é isso, então. É isso. Desculpa aí, as crianças gritando, os cachorros latindo, os carros passando, o vento, o velho xingando. Mas pelo menos dessa vez não teve funk tocando na casa do vizinho. É verdade, mas nem deu pra mim. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixem de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Não deixem de ver o canal da Tati, o singela Tati, o link tá aqui em cima e tá lá embaixo também. E a gente vai gravar um vídeo agora pro canal dela, completando os 6 anos na casa de Arnaldo, falando sobre o 6º ano. E talvez daqui uns 2 anos ela poste o vídeo. Mas é isso. Tchauzinho, até a próxima. Tchau. Ah, começou o funk. Olha, foi só falar.